É porque eu estou acostumada a olhar para ela, não para a câmera. O nome do filme é o Digo do Perfeito. Estranhamos com Marcos Magela, Ana Torres, João Barreto e Júlia de Vecina. E, claro, eu. Eu não posso falar muito, mas vou cantar as coisas que eu não entrei. Surpresa! Mãe, Tony? Seus anjinhos! Oi, mãe, mãe! Quem é essa daí? A adotada? Eu sou a Valentina e esse é o Luiz Otávio. É um cara que ele é trambriqueiro, ele perde a casa dele. Então ele vai para a casa da irmã dele. E ele encontra a Valentina, o João e a Pathy, que é a Patrícia. E começa a ter uma história com eles. E a mais velha não gosta dele. O irmão do meio, assim, gosta, mas gosta. E a Valentina gosta dele. É um filme de amor para toda a família, para assistir. Porque minha irmã era atriz. E eu fiz dois anos no teatro, que é Victoria e seus amiguinhos. Desde então, eu fui gostando, gostando. Porque até eu disse, mãe, eu quero fazer. Mãe, eu quero fazer. Então ela me colocou na agência. Foi aí que eu comecei a fazer o teste. Até que eu passei no último, é perfeito. Foi super legal, adorei ele. Queria conhecer. Ele é super engraçado. Adorei fazer participação com ele. Porque todo mundo adora o Marcos Magelan. Portal R.M. Assista o meu filme, O Tio Cosperfeito, dia 15 de junho e os cinemas de todo o Brasil. Um beijo. Tio, continua aquela história? A do Bop? É. Você gostou, né? Então, o Capitão Nascimento e os amiguinhos dele descobriram que agora o inimigo era outro.